Música Olá, temporais e muitos estragos causados pela chuva no sudeste do país. É o que a gente tem acompanhado neste verão. Já na região sul, seca que compromete grande parte da produção agrícola. Os transtornos poderiam ser ainda maiores se não fosse a ajuda da previsão do tempo. E o órgão oficial do governo que coordena essa área é o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Nesta edição do NBR Entrevista, quem comenta o assunto é o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, Luiz Cavalcante. Obrigado pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Boas notícias para esse verão ainda a respeito do nosso tempo? Sim, eu diria que sim, porque as chuvas intensas, digamos assim, o período mais crítico já passou. É evidente que não está afastada a possibilidade de ocorrer ainda algumas chuvas. Mas o volume que aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, em três dias no começo de meio de janeiro, realmente dificilmente vai se repetir este ano. E na região sul, a seca? Vai amenizar um pouco. Já aconteceu algumas chuvas nos últimos dias que amenizou a questão do solo. Mas isso não quer dizer que recuperou o estrago que já causou, né? Mas a tendência é de que realmente aconteça algo de bom, algumas chuvas aconteçam, para amenizar a situação de seca naquela região. Bom, a gente pode dizer que a previsão do tempo, a princípio, nos lembra supercomputadores, produz equipamentos de alta tecnologia, mas ela está interligada ao passado aí, a história longínqua do homem na face da Terra. Com certeza. Na verdade, a meteorologia surgiu pela necessidade do ser humano se proteger das intempéries do tempo, tá certo? Então, não foi o contrário. Foi, na verdade, uma necessidade do ser humano de se proteger. Então, os homens das cavernas viraram homens das cavernas porque eles iam e iam para dentro das cavernas para se proteger dos temporais, dos alagamentos, enfim, dos problemas que já existiam no começo da humanidade, né? Depois veio a questão da produção de alimentos. Então, a necessidade de se conhecer o tempo para saber a época certa para fazer o plantio da colheita e, hoje em dia, até para armazenamento e comercialização. Então, essas informações do tempo, umidade, temperatura, chuva, isso é essencial para a produção agrícola e você citou muito claramente o problema que a gente está tendo com alguns dias sem chuva na região sul. Então, reduz muito a produção agrícola, o que traz prejuízos, com certeza, à economia. Luiz, existe algum aspecto, por exemplo, da economia que não dependa da previsão do tempo? É difícil, tá certo? Você não tem, eu não conheço atividade humana que não precisa da previsão do tempo ou das informações do tempo. É comum a gente, quando acorda de manhã, olhar a janela para saber o tempo. Nem que seja para vestir uma roupa adequada para as condições de tempo, para ir ao clube ou à praia, enfim. Você precisa das informações do tempo para realmente ter uma condição de bem-estar, aonde você vai, aonde você trabalha e na sua atividade profissional. Vamos falar um pouco sobre a atuação propriamente dita do IMET. São mais de 750 bases espalhadas pelo país, captando essas informações, que são processadas por computadores. A expectativa de ampliação? É necessário, tá certo? A gente tem uma rede muito boa nas regiões sul, sudeste, nordeste e parte da região centro-oeste. Na região norte, nós temos problemas serios. Tem até condições de implantar as estações, mas aquela região, a gente costuma dizer que é outro mundo. Regiões de difícil acesso e que dificilmente a gente vai ter condições de colocar estações que cobram corretamente a região amazônica pelas condições daquelas regiões. Mas, enfim, a gente tem realmente uma rede, inclusive elogiada por outros serviços de meteorologia do mundo inteiro, em que a gente colhe informações e essas informações são processadas em tempo real, produzindo uma informação que permite a gente fazer uma previsão com alto índice de acerto. Luiz, o IMET possui centros regionais em 10 capitais. A previsão de aumento desses centros por meio de parcerias? Sim. Na verdade, o ideal seria que todas as capitais e as principais cidades tivessem um centro regional. Mas nós só temos 10 para 27 estados no nosso país. Então, há uma tendência, há uma proposta no sentido de que alguns serviços estaduais de meteorologias comecem a trabalhar e façam um trabalho conjunto com o IMET, está certo? Então, são a Fundação Cearense de Meteorologia no Ceará, o CIRAM-EPAGRE em Santa Catarina e o CIMEPA no Paraná. Então, esses centros que são estaduais, já trabalhamos, apesar de não ter ainda uma formalidade, a gente já trabalha em conjunto, a gente já desenvolve tecnologia, a gente já intercambia informações com esses estados diretamente. Agora, vamos partir para uma situação mais objetiva, em que passe a ser um centro regional nosso nesses estados, fazendo com que a cooperação aumente e, naturalmente, as informações e as previsões cheguem com muito mais precisão e atendam a demanda muito maior do setor produtivo. Em termos internacionais, qual a importância do IMET, não só para o Brasil, mas também cooperando com a previsão para outros países? Na verdade, a gente costuma dizer que meteorologia não tem fronteira e, por causa disso, existe um órgão das Nações Unidas, a Organização Meteorológica Mundial, que agrega todos os países do mundo que têm serviço de meteorologia. E o Instituto Nacional de Meteorologia é o representante do Brasil nessa organização e o seu diretor é representante do Brasil nessa mesma organização. E o mais interessante, nesse instante, o nosso diretor é vice-presidente desse organismo. Então, nós chegamos a um estágio de participação a nível de diretoria da Organização Meteorológica Mundial. Então, o Brasil é representado lá na OMM pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, um país que cresce e investe cada vez mais em previsão do tempo. Isso gera demanda de profissionais. Quem está nos assistindo e se interessa por essa área, tem como se qualificar no país? Sim, na verdade, o Brasil já é muito avançado nessa área. Nós já temos universidades e órgãos de pesquisa que prestam formação até a nível de doutorado em meteorologia. Então, nós temos oito universidades que já têm a nível de graduação e seis delas a nível de pós-graduação. E quatro a nível de doutorado, tá certo? Então, a Universidade de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Espaciais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Campina e Grande e a Universidade Federal de Alagoas já prestam formação a nível de doutorado para quem quer se especializar em meteorologia. A pessoa tem que ter vocação para a área de ciências exatas também, lida com muitos cálculos numéricos. O que um meteorologista faz no seu dia a dia? Olha, na verdade, é um pouco diferente da Universidade para o que faz no dia a dia. Porque na Universidade a gente tem que ir com afinco na matemática. O curso de meteorologia, a base é fundamentalmente matemática e física e também química. Mas, hoje em dia, felizmente, bem diferente de algumas décadas atrás, os computadores nos auxiliam muito. Nós temos um parceiro extraordinário que são os supercomputadores que trabalham para a gente. Quer dizer, aqueles processos de cálculo que se faziam em máquinas manuais, traçados de cartas, hoje em dia é feito por computadores. Mas, o meteorologista realmente precisa ter uma base muito boa em matemática e física para poder ter uma boa formação e, naturalmente, ser um bom profissional. E o avanço da previsão do tempo, ela está cada vez mais precisa? O cidadão pode confiar? Sim. Basta lembrar que há três décadas atrás a gente fazia uma previsão subjetivamente. Quer dizer, analisava as cartas através de um processo manual e interpretava, tendo conhecimento do clima, uma previsão de tempo. Hoje, a gente já tem modelos matemáticos que fazem a previsão de tempo. E esses modelos estão, cada dia, se refinando mais. Por exemplo, os primeiros modelos matemáticos interpolavam pontos de grades, a grade em que o modelo era feito, com áreas de 200 quilômetros. Depois de alguns anos, passou para 100 quilômetros. Passou para 80 quilômetros. Passou para 60 quilômetros. Passou para 25 quilômetros. Para 20 quilômetros. E hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia já divulga na internet um modelo de 7 quilômetros. Inclusive, estamos, em caráter experimental, rodando um modelo matemático de 2,8 por 2,8 quilômetros. Portanto, um modelo muito refinado, que vai permitir que a gente possa fazer uma previsão, mesmo que seja de curto prazo, do desenvolvimento de uma nuvem e o que essa nuvem vai provocar. Diferente dos modelos dinâmicos, que geralmente analisava o modelo, os sistemas de grande escala, está certo? Então, o deslocamento de uma frente, de uma massa de ar polar, de uma massa de ar quente, enfim. Hoje, os modelos chegam à sofisticação de determinar a evolução de uma nuvem e o que ela vai provocar num tempo futuro. Luiz, por exemplo, uma previsão que começa hoje, ela pode ser considerada de grande acerto até quantos dias após a data de hoje, por exemplo? É, experimentalmente a gente verifica que até com 5 dias de antecedência o índice de acerto é muito alto. Mas os modelos já fazem previsão hoje para 15 dias. Claro que a partir do quinto dia, décimo dia, décimo quinto dia, a qualidade da previsão cai um pouco. Mas a gente deve lembrar que esses modelos, eles são rodados duas vezes por dia. Portanto, o modelo iniciado dá uma previsão para 5 dias, para 10 dias e não fica parado por aí. Quer dizer, nas próximas 12 horas são colhidas novas informações e são rodadas, portanto, por exemplo, o modelo do Inmet de 7 km e 10 km, roda-se duas vezes por dia. E a gente pretende, com o advento de um novo supercomputador, rodar o modelo de 2,8 a cada 6 horas. Portanto, eu faço uma previsão para as próximas 24 horas, mas nas 6 primeiras horas a gente roda o modelo novamente para exatamente equacionar se realmente aquele modelo inicialmente previsto para 24 horas está batendo com aquilo que foi previsto. Portanto, a cada dia, a cada ano, a tendência de que tenhamos realmente um modelo muito sofisticado e que traga alto índice de acertos. É justamente isso que nos permite ter boas notícias para o tempo, como você já comentou, nos próximos dias, menos chuva intensa no sudeste e menor estiagem também no sul do país. Exatamente. Quer dizer, aí a gente acopla os modelos dinâmicos com os modelos de clima, está certo? Então, a tendência do clima que vai para períodos mais longos, está certo? Integrando informações de escala sinótica, de grande escala, vamos dizer assim, e permitindo que a gente, com a previsão de tempo, que é a curtíssimo prazo, e a previsão do clima, veja o comportamento da atmosfera e tenha realmente uma informação que permita avaliar uma condição futura do tempo. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pelas informações e sucesso no trabalho. Nesta edição do NBR Entrevista, você acompanhou os detalhes sobre a ampliação do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que já está presente em dez capitais do país com centros regionais. A intenção, por meio de parcerias com os estados, é abrir escritórios em Fortaleza, Florianópolis e Curitiba ainda este ano. Para mais informações e também para conferir a previsão do tempo, acesse www.imet.gov.br. E se você quer assistir a esta e a outras entrevistas, o endereço é o www.youtube.com.br TVNBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música